Fala galera, tudo beleza? Galera, hoje eu tô sentado na cadeira aqui pra ver minha esposa cortar meu cabelo aí pela primeira vez Vão ver no que vai dar, nós não quer ir na cidade E estamos aqui no sítio, na quarentena aí E vamos ver o que que vai... Sai o resultado, né? Ela também tem o canal dela E eu vou tá deixando o link do canal dela na descrição do vídeo Aí vocês vão lá no canal dela, assistam o vídeo também E deixa seu comentário, seu joinha E se inscreva também no comentário, no canal dela Para ajudar ela e a nós também E é isso aí galera, bora pro vídeo Bora lá gente E aí 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 Se inscreva no canal. 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 E aí galerinha voltando aí pra finalizar o vídeo. É do corte de cabelo que a minha esposa fez, rapaz. Eu quero que vocês deixem uma nota pra ela aí de 0 a 100 aí nos comentários, hein? E eu já vou deixar o meu, mas só depois vocês falam do 6. Mas o meu dá 100%. Eu não esperava que saia assim não, mas... Eu tava jogando fora, eu tava jogando fora, eu tava jogando fora, pra pagar pra cortar a cabela. Nem vem que não tem, hein? Só na quarentena. É direto agora, toda semana pra treinar. Não, só na quarentena. É, pessoal, finalizando mais um vídeo aí, pessoal, finalizando mais um vídeo aí, então, não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhar os vídeos e deixar seu joinha pra nos ajudar. É, se inscreve todo mundo aí que não é inscrito, é de graça, não custa nada e ajuda nós bastante, beleza? Compartilha os vídeos com os amigos, com as famílias. E minha esposa também tem um vídeo dela, o canal dela. Eu vou tá deixando o link do canal dela na descrição do vídeo. Aí vocês vão lá no canal dela, assistem os vídeos também. Que é um vídeo bem legal lá. E comenta e... E é isso aí. Beleza, galera? Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Falou? Espero com vocês lá. Fica todo mundo com Deus. Tchau.